Ai, a Suzane von Richthofen saiu da cadeia, como a justiça brasileira é falha, ai nossa, como assim ela saiu, nossa, todo ano, mano, todo ano, esta porcaria, todo ano vocês abrem a boca pra falar bosta. A justiça brasileira é falha? Sim, é muito falha, mas a Suzane pegou uma pena altíssima, pelo menos eu considero que a pena que ela pegou no caso dela foi uma pena justa, e ela está cumprindo a pena dela. Ai, mas se ela está cumprindo a pena dela, por que ela saiu agora? Porque existe uma coisa chamada progressão de regime. Por exemplo, se uma pessoa pega uma pena lá de 30 anos, você bota a pessoa na cadeia 30 anos, aí você quer que a pessoa fique 30 anos na cadeia, pronto, acabou, e depois que ela sair vai estar tudo bem? Que ela vai se integrar normalmente na sociedade? Ah, se manca, né? A progressão de regimes, ela está justamente ali como um benefício dos presos pra cumprir um dos papéis da pena, que é o papel ressocializador. Senhor, não significa que agora em regime aberto a Suzane está 100% livre, não, ela ainda tem certos deveres a fazer, todos determinados lá pelo juiz, etc, isso e aquilo. Mas ela ainda está cumprindo pena, só que ela está cumprindo pena agora de uma forma diferente, pra que quando chegue lá no final verdadeiro da pena dela, ela consiga voltar a viver uma vida normal. Isso não significa que o crime dela não foi uma coisa horrível, isso não é passar pano pra bandido, gente. Acorda! Ai, mas e as saídinhas que ela fazia também? Saídinha e liberdade são duas coisas diferentes, vocês são chatos pra caralho, foda-se se você não gosta. É um benefício da pessoa que está em sistema prisional, porra. Tipo assim, você não tira a bunda, sabe, do sofá pra dar uma pesquisada básica no assunto? Aí vocês ficam falando todo ano que a justiça brasileira falha, não é falha, meu filho, tá lá escrito, tá escrito ali no código penal, no código de processo penal, que é assim. Não gostou, foda-se! O que que isso aqui tem de errado? É assim, ah, mas ela devia ficar lá, foda-se o que você pensa, canalho. Que desgraça! E aí